Senhor Presidente, nobres pares, este tema é um tema que diz respeito à vida de 200 milhões de brasileiros. Não há nesse tema região, não há o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, o Sul, São Paulo, o Rio de Janeiro. A vida não se diferencia neste território nacional por ser morador de uma unidade da federação que tenha mais médicos ou menos médicos. Este tema foi pautado na grande mídia, tratado de uma maneira simplista, como se aqueles que entendem que ser um médico no local, melhor do que não ser um médico no local, o debate estava encerrado. Que bom se fosse assim. Nós não teríamos por que analisar nada do como fazer isso. É válido para levar ao médico ao interior romper com a autarquia federal criada por Juscelino Kubitschek, que criou um filtro para a sociedade se proteger, denunciar e atuar e controlar. É certo não analisar diploma? É certo não traduzir um documento? É certo abrir mão da língua portuguesa? É certo não registrar uma carteira de trabalho? É certo expor toda a população a um risco em nome de uma mídia muito bem feita que trouxe esse debate a uma simples paradigma, aonde não tem médico, coloque médico. Isto, esta casa que hoje quer votar, que tenha ânsia de dar uma resposta ao seu eleitor, dizendo, vai chegar um médico? Num primeiro momento vão comemorar. Num primeiro momento vão aprimorar. E num segundo momento, cada um dos que estão aqui se lembrará de que deveria ter sido mais zeloso no capítulo que diz respeito ao direito dos trabalhadores, na proteção da sociedade, na proteção à vida, na proteção ao sigilo dos consultórios, na proteção à língua portuguesa, na proteção ao tempo médio de formação, que nós levaremos o médico brasileiro a 13, 14 anos de estudo com esse texto que está aí, num país que envelhece, num país que precisará muito dos especialistas dentro de um curto... Para concluir, senhor presidente, todo o debate ficou minimizado. De repente, demonizaram uma categoria. E aqueles que ousam apontar, este caminho está errado. Este caminho não dá garantias para o povo brasileiro. Este caminho não dá garantias para os trabalhadores. São esses que pedem para que seja retirado de base o seu presidente.